Eu quero adorá-lo nesta noite Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor! Aleluia! Neemias capítulo 4 diz assim E sucedeu que, ouvindo Sambalat, que edificávamos o muro Ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus E estava com ele, Tobias o Amonita, que disse Ainda que edifiquem, virá uma raposa e derrubará facilmente o muro de pedra E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos E que Deus havia dissipado o conselho deles Todos voltamos ao muro Cada um a sua obra E Deus E Deus Fortaleceu as nossas mãos para lutar Aleluia! Fortaleceu as mãos para lutar Eu quero ser um vencedor Aleluia! Ripe as mãos para lutar Quero cumprir Sua palavra com poder Fortalece minhas mãos, Senhor! Fortaleceu as mãos para lutar Eu quero ser um vencedor Eu quero ser um vencedor Muito mais do que vencedores! Fortaleceu as mãos para lutar Quero cumprir Sua palavra com poder Se duzentos milhões Se duzentos milhões Vieram contra mim Nele estarei confiado Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Pois a voz conosco Do que correr Fortaleceu as mãos para lutar Fortaleceu as mãos para lutar Fortaleceu as mãos para lutar Eu quero ser um vencedor Fortaleceu as mãos para lutar Fortaleceu as mãos para lutar Quero cumprir Sua palavra com poder Ainda há muita terra para possuir Há muita terra para possuir Muitas promessas para se cumprir Meu irmão, não deixe as circunstâncias Não deixe as lutas De desanimar Devemos cumprir Sua palavra Eu adore Ele! Fortaleceu as mãos para lutar Eu quero ser um vencedor Fortaleceu as mãos Fortaleceu as mãos para lutar Quero cumprir Sua palavra com poder A marca desta era e a perfeição A marca desta era É a perfeição E não ter essa marca O alfa deve ser um vencedor O alfa deve ser um vencedor Quero ser um vencedor Fortaleceu as mãos para lutar Quero cumprir Sua palavra com poder Os muros serão Os muros serão Construídos em tempos difíceis Um tempo cheio de escarnecedores O alfa deve ser um vencedor Mas nós estamos determinados Mas nós estamos determinados Mas nós estamos determinados Essa casa de Deus O alfa deve ser um vencedor O alfa deve ser um vencedor Fortaleceu as mãos para lutar 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 O alfa deve ser um vencedor Fortaleceu as mãos para lutar 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 Oh, glória a Deus. Quero cumprir Tua palavra com Deus. Santo, santo ao Senhor. Aleluia. Você se sente encorajado. Pra louvá-lo mais. Pra agradecer, não mais. Santo, santo ao Senhor.